Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre 28 suculentas de beleza rara Essas suculentas, elas são suculentas que gostam de sol E vou passar a identificação pra você de cada uma delas aí Atendendo o pedido de algumas amigas inscritas aqui no canal Que durante a semana me pediram pra deixar a identificação Das suculentas que eu tinha mostrado aqui Que chegou lá da criosa pra nós, né? Então além delas, eu vou mostrar outras também Deixando a identificação pra você E normalmente a gente quando recebe as suculentas aqui Ainda pequenininhas Nós colocamos num local onde elas tomam ali as primeiras horas de sol do dia, né? Pra elas irem acostumando com o sol Isso quando a gente tem certeza que elas são de sol pleno Como é o caso, né? Dessas que chegaram lá da criosa Todas são de sol pleno Começando então aqui, ó, com a identificação Dessa daqui que é o híbrido verde roloso Que é uma planta que fica gibiflora, né? Que fica gigante Ela ainda é novinha, mas dá pra ver, ó Os aspectos de suculenta gigante dela, né? Bem lindona, bem bonitona Ao lado dela aqui também tem essa daqui, ó Que é a Curlys Que também é uma suculenta que fica de porte grande, né? De porte gigante Ao lado daqui tem uma também que fica de porte médio pra grande Não fica gigante, mas fica grande Que é a Supreme Varegata A Supreme Varegata, desde que eu vi a imagem dela, né? Na internet a primeira vez Foi um sonho nosso conseguir Porque a gente já tem aqui várias dela Normal, né? Sem ser Varegata Porque é uma planta que brota muito Então aqui a gente tem muda dela pra todo lado E a gente espera conseguir o mesmo aí Com essa Varegata aqui, ó Que é lindona, né? Ao lado daqui também tem a Amistar Que também é uma suculenta bem bonita, ó Com as bordas bem coloridas Elas são todas novinhas, então Elas têm muito pra desenvolver Mas já deu pra perceber que gostam de sol Porque elas já estão tomando aqui pra mais de 5 horas de sol E estão bonitonas Como é o caso dessa aqui também, ó Que é a Equeveria Marrom Que é uma suculenta muito bonita E que normalmente forma colônia Tem essa coloração realmente marrom, né? Marronzada Mas ela muda também a nuance de cores dela Durante o ano, né? De acordo com as estações aí De acordo com a temperatura E pra quem gosta das que brotam muito Que dão muitas mudas Tem essa daqui, ó Que é a Prolífica Argentina Ela é bem semelhante ao Mendoncay Mas essa daqui é a Prolífica Argentina Como o próprio nome diz, né? Prolífica, então Dá muita muda e brota fácil Ao lado delas aqui Tem essa daqui também, ó Que costuma mudar a nuance de cores Durante as estações do ano Que é a Douglas Hutch Que no momento ela está novinha Tá com essa coloração Mas ela vai mudando a nuance de cores Durante o ano também Seguindo aqui pro lado Tem uma também que muda a nuance de cores Durante as estações do ano Que é essa daqui, ó Que é uma híbrida de Saint-Germain Perto dela aqui tem uma mudinha De uma que a gente também desejou muito ter Que é essa daqui, ó Que é a Ourícula, né? Que é uma suculenta muito bonita também É uma mudinha pequenininha Mas quem acompanha o canal futuramente Verá ela por aqui Bem grandona E bem bonitona A gente também desejou muito ter essa planta E conseguimos através da Criusa, né? E lembrando a você Que todas elas são novinhas Chegaram pra nós Tem aí uns 10 dias, né? Já estão aqui tomando sol pleno Debaixo de um sombrite 50% Estão desenvolvendo muito bem Como é o caso dessa daqui, ó Que eu vou mostrar pra você agora Que é a híbrida de Melaco, né? Ela é praticamente igualzinha a Melaco Mas é uma híbrida dela Bem bonitona, bem colorida E provavelmente agora começando o outono Vai dar uma refrescada E elas vão melhorando mais ainda a coloração, né? Ao lado aqui tem essa aqui, ó Que é a Tagazaku no Kina Provavelmente deve ser japonesa pelo nome, né? Deve ter vindo lá do Japão Mas é uma planta que por enquanto tá novinha Mas ela fica também de uma forma espetacular Uma beleza muito rara E por falar em beleza rara Aqui ao lado tem uma aqui, ó Que desde a primeira vez que eu vi Me chamou muita atenção Questão de gosto Talvez tenha alguém que não vá gostar Mas desde que eu vi Eu desejei muito ter essa planta aqui, ó Que é essa Kalanchoi Nikai Que é uma planta que fica com esses formatos de colheres, né? E muda também a nuance de cor De acordo com as estações do ano De acordo com a temperatura Então eu já vi dela lá no canal da Creuza Lá no viveiro dela E realmente é uma planta espetacular E de uma beleza muito rara, né? Ela foge um pouquinho do padrão de suculentas Que formam rosetas, né? Mas mesmo assim ela tem um formato muito bonito Com esse formato de colher dela E me chamou muita atenção Normalmente a gente gosta muito Dessas plantas mais rústicas E a gente acha um formato bem interessante A nossa aqui é bem novinha Chegou pra gente tem poucos dias lá da Creuza Mas eu já vi algumas imagens dela maior E realmente ela impressiona Ela tá até com um pouquinho da canela aqui, ó Que a gente usou pra fazer a calda da canela No dia que chegou Que é aquela calda de uma colher da canela moída Com uma colher de água oxigenada também, né? Pra poder colocar num litro d'água E fazer a imersão delas aí Pra poder ajudar a desenvolver melhor as raízes E a gente vê que já fez um certo efeito, ó Porque a gente já consegue ver as folhinhas As últimas folhinhas, né? Os brotinhos aqui, ó Já pegando um desenvolvimento Uma coloração bem saudável e bem bonita Quem não viu o vídeo e quiser ver Ele tá aí uns dois vídeos antes desse daqui, né? Aqui no canal Aqui ao lado tem essa daqui, ó Que é um híbrido Que a Creuza ainda não sabe a identificação dela É exata, né? Mas sabe que é um híbrido Então, se alguém souber e quiser deixar pra gente a identificação A gente agradece Mas ela também fica bem bonita À medida que vai desenvolvendo Essa aqui também é conhecida como híbrido mutante E aqui ao lado dela aqui Tem algumas que já tem a coloração bem forte Desde pequenininhas Como o caso dessa aqui, ó Que é a Mandala Rosa Que quando cresce também Vira uma planta espetacular Ao lado dela aqui também tem uma Que o nome dela é híbrido roxo Mas à medida que ela vai crescendo Ela vai mudando a nuance aí Entre roxo, vinho Então fica com a coloração também muito bonita E é uma planta de beleza rara também Ao lado dela aqui Tem essa daqui, ó Que é a Sangue de Dragão Também é uma mudinha Já tem uma coloração bem acentuada Bem forte Mas à medida que vai crescendo também Vai se transformando aí Numa planta espetacular também Uma beleza muito rara E normalmente quando a gente adquire As plantas pequenininhas Assim, mudinhas pequenininhas Normalmente chega com um valor mais acessível Onde você consiga aí Realizar o sonho de ter A sua suculenta desejada Sem pagar muito caro por ela E aí ela vai desenvolvendo Crescendo no seu cultivo E ficando gigantona Igual a gente tem algumas aqui Que chegaram também pequenininhas Seguindo aqui, ó Nós vamos então para a próxima Que é o Sedum Atlantis Que também Embora seja simples Mas ela é de uma beleza rara também, né A gente gosta muito desse formato dela Essa daqui a gente ainda deixa Num local que toma só o sol da manhã Que normalmente é o que ela mais gosta, né Seguindo então para a próxima suculenta Que gosta de sol E que tem uma beleza rara também Essa daqui, ó Que é a Lemon Shiley Que é uma suculenta muito bonita Muito verdinha Em certas épocas do ano Mas de acordo com a mudança Das estações também Ela vai mudando A nuance de cor dela E tem época que ela fica Bem colorida, né Então a gente Quando viu dela também A gente providenciou Porque a gente sabe O quanto ela é bonita já E o quanto ela ainda pode Ficar bem mais bonita, né Realmente É de uma beleza muito rara Seguindo aqui para a próxima A suculenta que é de sol pleno E que também tem uma beleza rara Pelo menos na nossa opinião É essa daqui, ó Que é a Molochiensis arvorita Essa suculenta realmente Ela impressiona a gente Nem é tanto pelas folhas, né Pela folhagem dela Mas sim pelo caule dela Porque ela é uma planta novinha E ela tem caule rustificado, né Parece o caule mesmo O tronco de uma árvore Então é o que mais chama atenção Para a gente Embora ela seja toda bonita Mas realmente é o caule dela Que nos chamou atenção Desde a primeira vez Que a gente viu A nossa aqui Ela é cultivada Tomando o sol da manhã Por enquanto Pela questão da folha, né Porque a folha dela Lembra aqueles colares Tipo colar de melancia Então a gente percebe Que ela não gosta Do sol escaldante Embora a gente saiba também Que nenhuma das outras gostem Mas essa aqui Eu acredito que suporte Menos o sol forte, né Então a gente cultiva Ela tomando sol da manhã A próxima suculenta também Que tem uma beleza rara E gosta de sol É essa daqui, ó Que é a Flamenco A Flamenco A gente comprou ela Mudinha bem pequenininha No pote 5 Mas embora seja pequenininha ainda Ela impressiona a gente Pela quantidade Que ela aguenta tomar sol Ela realmente toma Para mais de 5 horas De sol pleno A próxima suculenta também Que gosta de sol E que tem uma beleza rara É essa daqui, ó Que é a Bembedes É uma suculenta que realmente Ela vai fechando a roseta dela Ficando bem compactada E a nossa que ainda não está grande Ela está com porte médio Suportou aí o calorão do verão E ainda está suportando O calorão da entrada do outono Porque ainda não refrescou totalmente Mas ela está indo bem no cultivo A Oslo também É uma suculenta de beleza rara Pelo menos ao nosso ver aqui E que também suporta bem aí O sol pleno, né A gente sabe aí que começou o outono Mas pelo menos aqui na região Que a gente mora Ainda tem um sol Bem escaldante Durante o dia Só a noite Que está dando aí Uma leve Refrescada Mas durante o dia Elas tomam aqui Para mais de 5, 6 horas De sol E estão aqui, ó Lindonas no cultivo São suculentas Bem resistentes Ao calor intenso, né Porque Realmente ainda está muito quente E mesmo assim Elas estão bem lindonas A próxima suculenta Essa daqui, ó Que é a híbrida de Blue Curls Com mandala Que é uma suculenta Também bem resistente Ao verão Nós precisamos fazer Uma poda nela aqui Porque ela andou Meia capengada com fungo Mas já está se recuperando Mas eu posso garantir Para você Que é uma planta Que vale muito a pena Nós temos imagem dela aqui No melhor momento dela E é uma planta Bem lindona Seguindo então Para a próxima suculenta Aqui, ó Que também tem A beleza rara E gosta de sol Também Essa daqui Que é a Paraguaense Variegata Embora ela seja Variegata Ela gosta de sol Mas a gente Prefere colocar Essas suculentas Assim num local Que toma O sol da manhã Então a gente tem Um cantinho aqui Onde com certeza Absoluta Só bate o sol da manhã Depois o sol Passa E já não bate Mais nelas Mas continua Bastante luminosidade Bastante claridade E isso ajuda Elas a desenvolverem Bem também Seguindo então Agora para uma suculenta Que realmente Esta gosta De sol pleno Ela toma para mais De 5, 6 horas De sol aqui No cultivo Que é a mini Paraguaense Embora seja Uma suculenta De aparência Simples Mas a gente Acha ela De uma beleza Rara Porque Aqui ela está Meio amontoada Mas essa planta Ela é muito interessante Porque cada mudinha Dela que a gente planta Rapidamente Ela começa a liberar Várias mudas Pelo caule Formando ali Uma arvoreta Quando nós conseguimos Ela com a Bel Para a gente Ela era totalmente Novidade A gente começou A falar dela Aqui no canal Tantas pessoas Quiseram ter ela Que acabou Que teve um período Que a Bel Quase nem estava Tendo mais dela Para vender De tanto que Vendeu lá E quando nós conseguimos A nossa primeira muda Com a Bel A gente foi Esparmando muda Dela aqui Para todo lado Então hoje Dificilmente Tem um vaso Aqui que não tem Uma mudinha Da mini Paraguaense E como eu falei Para você Pode parecer Simples Mas para a gente Ela realmente É uma planta De beleza rara Seguindo para a próxima A suculenta De beleza rara Que gosta de sol Também Essa daqui Que é a Portulaca Variegata Embora ela seja Variegata Ela suporta Bem também Bastante horas De sol Ela só precisa De um pouco Mais de rega Então a gente Rega aqui A cada dois dias De sol quente De sol pleno Embora o nome Dela seja Portulaca Mas ela é conhecida Popularmente Como a boa E velha Beldruega 11 horas Que são plantas Belíssimas Principalmente Quando florescem E o que pode Parecer simples Acaba se tornando Uma planta De beleza rara Como você pode ver Olha aí Que espetáculo Por falar em espetáculo Tem essa daqui Que é a ebony Mendonzae Que também Tem uma coloração Muito bonita Também varia A nuance de cor Dela durante o ano Durante as estações Esses dias Teve algumas noites Mais fresquinhas Com os ventos Mais fresquinhos Então ela já começou A mudar aqui A coloração E já está Com a coloração Bem bonita Só não está Mais bonita Porque nós tivemos Aí no período De verão Uma chuva De granizo Aqui E acabou Que o granizo Danificou Várias plantas Então ela também Foi bem prejudicada Mas já está Se recuperando Está voltando Aí para a beleza Original dela Que realmente É uma planta De beleza Rara E espetacular Embora seja De porte Médio Ou pequena É uma planta Também muito Resistente Ao sol Ela toma Aqui para mais De 5 6 horas De sol Pleno E venceu O verão Planta que vence O verão A gente já pode Considerar Aí plantas Realmente Diferenciadas A Fantastique Que é a Boa e velha Orelha de elefante Porém variegata Essa também É uma planta Que tem uma beleza Rara Embora seja um pouquinho Mais difícil de cultivar Ela pelo fato De ela ser variegata Mas aqui a gente Tem tido sorte Ela cresceu um pouquinho Já foi crescendo E dando Outra muda Aqui do lado E por ser variegata A gente deixa ela No local também Que ela toma O sol da manhã Porque nós sabemos Que as variegatas Elas tem menos Pigmentação Menos clorofila Então Elas tem aí Um pouco mais De dificuldade Em fazer a fotossíntese Então Não é muito aconselhável Deixar elas tomarem Muito sol Para as variegatas As primeiras horas De sol Já é o suficiente Como é o caso Também da rosinha de sol Que embora o nome Delas seja Rosinha de sol Tanto essa verdinha Aqui quanto A nossa variegata A gente deixa Num local Que toma o sol Da manhã Porque assim A gente percebe Que elas ficam Com as folhas Com aspecto Mais saudáveis E as primeiras horas De sol Já é o suficiente Para elas florirem Para elas desenvolverem Tudo Que precisa desenvolver E manter Esse aspecto bonito E lembrando também Que embora seja Considerada uma suculenta Ela gosta De um pouco mais De rega Então a cada Dois dias De sol forte A gente faz A rega Abundantemente Delas aqui Porque elas Desenvolvem melhor Com substrato Um pouco mais úmido Não encharcado Mas um pouco mais úmido A intenção Desse vídeo Também Além da Identificação Das suculentas E deixar Para você A dica De mais ou menos A quantidade De sol Que elas gostam Para desenvolver É também Dizer que As suculentas Em si Elas tem Um fascínio De que A suculenta Ela não precisa Ser exatamente Cara Para ser rara A gente consegue Ver algumas suculentas Que são consideradas Até mato Mas se você Olhar Bem Você consegue Ver uma beleza Bem rara Em todas elas Deixa para a gente Nos comentários Qual foi Que você gostou Mais durante o vídeo Qual que você Achou realmente Mais de beleza Rara E aproveita E deixa nos comentários Também de onde Você assiste Que é bem importante Para a gente saber Até onde chega Os nossos conteúdos E informações Tá bom Combinado Beleza então Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que tenha Sido útil Para você Se gostou E não for inscrito Ou inscrito Por aqui Te convido A se inscrever Deixar um joinha Compartilhar esse vídeo Com as pessoas Que você sabe Que gosta de planta Fazendo isso O YouTube entende Que você está gostando E aí toda vez Que a gente postar Um vídeo novo Ele manda para você Nas notificações Combinado Então beleza Então Para você que é Meu parceirão E minha parceirona Sempre aqui Até o final De cada vídeo Eu agradeço muito Pela sua companhia Desejo para você O melhor dessa vida Sempre Um forte abraço Até o próximo vídeo E uma feliz Páscoa Tudo de bom Sempre Tchau, tchau E aí